Bom, então a gente vai fazer uma prática de yoga agora que é muito eficiente em termos de soltar os nossos quadris e fazer com que as nossas articulações tenham conforto para a gente sentar na posição da lota, o espada máximo. Essa prática pode ser feita todo dia de manhã, em torno de 15 a 20 minutos, dependendo da velocidade que você faz isso. O importante é você desenvolver uma série que você vai poder fazer todo dia de uma forma consistente para que seu corpo aos poucos vá aumentando o espaço que ele tem para ficar com conforto. Na prática do yoga a gente sempre mantém uma atenção na respiração suave, um sorriso maroto no rosto e também uma sensação de conforto. A gente sorri diante do desconforto e quando não é mais possível sorrir diante do desconforto significa que você exagerou, você passou um pouco do que era o teu limite naquele momento, naquele dia. Então sempre procura praticar isso de uma forma onde você está olhando principalmente para como está teu corpo naquele momento. Você vai ver que tem alguns dias que está mais frio ele fica um pouco mais duro, alguns dias que você está mais relaxado que ele fica mais solto. Então quando você fizer essa prática faz com o seu corpo, única e exclusivamente. E principalmente quando a gente sentar no final e na posição de lótus, se isso já for possível, se não vai esquecer em algum momento, nosso objetivo é que os nossos joelhos estejam abaixo da linha do quadril, para que a gente forme uma almofada aqui atrás, o nosso murmú e a gente mantenha a nossa coluna apoiada e firme e estável com o menor grau de esforço necessário. Então essa posição da lótus, ela confere uma grande capacidade de estabilidade e centramento com baixo nível de desgaste energético. Então eu levei aproximadamente um ano ou alguma coisa assim para chegar a começar a ficar com conforto na posição da lótus. O que importa é que cada vez que eu fazia essa série eu sentia que minhas articulações, principalmente do pé e da bacia que eram mais duras, estavam ficando mais soltas. Então eu vou mostrar ela falando e depois a gente faz ela junto. Então primeiro, deita de barril para baixo, queixo no chão e a perna de trás sobe, depois abaixa, a lótus sobe e depois abaixa. Se você já tiver mais força, liga no pé, traz mais atenção no seu abdômen e pode olhar invertido para o outro lado. Desce, descansa. Aí de novo, queixo, sobe, mantém foco no abdômen, desce, descansa. Aí coloca a mão com o polegar dentro, fecha por cima assim as duas mãos e coloca debaixo da virilha. De uma forma onde ele vai ficar com o copinho apoiado no chão e a parte de fora da mão dentro da virilha. e você vai conseguir fazer a postura da lagosta com conforto. Quer dizer, inicia com relativo conforto. Depois de ter você pega a prática. Com o tempo você pode fazer mais força no chão com a mão e levantar mais o braço. Só que isso leva muita pressão para a cabeça. Então, queis dentro dos dois cabeços, toma cuidado. Inspira, traz a mão aqui para frente e burra um pouquinho, faz a postura da mão em serpente da copa. Aqui já expira, inspira e com o abdômen mantém bem firme. Expira, puxa uma perna, alonga. Puxa outra perna, alonga. Pega a porta externa do pé, inspira e mantém o foco no seu abdômen. Evita fazer muita força para trás aqui, porque isso força a cervical. Mantenha o foco ativo no seu abdômen. Pode brincar de girar para um lado e para o outro. Se soltar para um nessa hora, dá de boa. E relaxa. Um. Aí, passa para um dos lados, pega uma perna, puxa bem para perto de você e alonga o meu pé. Termina virando para o outro lado. E aí, passa para o outro lado. Puxa uma perna, alonga bem. E faz uma ligeira torção, às vezes está. Aí, beleza? Eu vou virar agora só para uma questão demonstrativa. Mas, a princípio, você continua no mesmo postura. Aí, daqui, você faz a postura do barco. Contrai a região da coxa, do abdômen. Pum. Fica em uma postura estável, com o seu rosto, nariz, mais ou menos na altura do dedo. Com o pescoço confortável. Relaxa. Fica em uma das pernas. A princípio, meio que tanto faz. Esquerda ou direita. Inspira. Respira. Gruda bem a uma bacia no chão. Inspira. Leva o joelho. O queixo no joelho, nariz. Inspira. Aqui, provavelmente, o pessoal vai precisar pegar na parte interna da perna, não no pé. Isso já requer um grande alongamento. Apoia, vacia. Olhe para o lado, onde a perna vai. Inspira. Volta ao centro. Troca. Pega a parte externa da perna. Se possível, o pé. Olhe para o pé. E deixe essa mão bem pesada no chão. Inspira. Pega o cruzado do pé. E olha para trás. Puxa. A dar um abraço de urso. Borda externa do pé. Parte interna da perna. A mão voltada para o céu. A mão esticada em cima. Faz com que a bacia abra. Rotacione o joelho para fora, que é uma coisa que a gente precisa para fazer a costura da otis. Põe a sola do pé um pouco acima do joelho. Dobre a perna de baixo. Faz a costura do Silana Taraji. Dança ali no corpo. Inspira. Põe as duas pernas no chão. Respira. Vai para o outro lado. Estica. Sente a diferença de como está um lado e como está o outro lado. Pega o outro lado. Inspira. Junta bem a bacia no chão. Respira. Inspira. Põe o joelho. Próximo do queixo. Respira. Relaxa. Inspira. Abre a perna. Respira. Olha para lá. Inspira. Centraliza. Respira. Desce para o outro lado. Ah! Isso é uma delícia. Provavelmente vai segurar aqui, tá gente? O joelho, na canela. Principalmente já vai ter alongamento para pegar lá no pé. Isso daqui é alongado bastante. Inspira. Estica atrás. Pode olhar para o pé assim, se quiser se refeixar um montão. Abraça a perna. Vira. A parte externa do pé. Para dentro da verilha. E faz a costura da árvore deitada. Fazendo com que essa parte interna da bacia ganhe espaço. Rotacione para fora assim. Aí, traz a perna para dentro. Então, você olhe no corpo. Volta. Dois pés no chão, compensa para o outro lado. E traz o seu osso pélvico para cima. Essa é público aqui. Essa é a região próxima das genitais. Fazendo com que você a pélvica suba. E você ainda continua mantendo contato visual aqui. Evita estourar o seu pescoço. Se você joga muito peso para cima assim, você estoura o pescoço. Mantenha a pressão na parte interna da perna. Essa parte da coxa. Então, aí relaxa. Estica bem. Estica uma perna e um outro braço. Uma perna e um braço. Estica. Lado esquerdo. Perna. Braço direito. Perna direita. Braço esquerdo. Aí relaxa. Começa com a sua coluna e cresceu. E aí vai para a postura do bebê. Vai brinca um pouco de bulbo dadá. Deixa a sua cabeça pesar para os lados, como se fosse uma criança. Desça. Segura a parte externa do pé e começa a brincar. Aí subimos. Se você tem algum problema na coluna, toma cuidado. E no final, crescer. Aí vai. Essa já é uma parte mais avançada. Você pega e faz um pouquinho de borboleta. Ajeita o match. Aí pega a sua perna esquerda. Dobra assim dentro. Faz uma bailarina. E vai como se você estivesse no balé bolchói. Uma coisa assim para frente. Sem ficar afundando. É uma maionese. Vai para frente. Inspira. Volta. Então o objetivo aqui é levar o seu umbigo adiante. Quando você quisesse passar do teu pé. Esquece. Isso daqui é muito perto para você. Já está garantido. Deixa aí para frente. Plataforma de lançamento. Como se você estivesse mais 45 graus do que afundando. Então vai para frente. Então vai para frente. Inspira. Expira. Quando eu inspiro, olha de novo e solta. Agora esse é um dos meus pererê diretos. Puxa assim. Puxa assim. Faz um 4. Comemora. E aí você vai de novo trazendo o seu umbigo para frente. Nossa. Esse daqui vai ter o som assim. Humm. Ai que delícia. Aí você fica aqui um pouquinho. Trazendo o seu umbigo um pouco mais para frente. Volta. Relaxa. Quanto mais tempo você puder permanecer nisso. Mais na expiração você leva o seu corpo para frente. Então você faz assim. Inspira. Aí quando eu expirar, afunda um pouco. Aí já alongou. Você está feliz. Tira a corcova. Joga o tórax para frente. Inspira. Quando eu expirar, inflo o balão. Quando eu expirar, vai levando para frente. Isso alonga. O pé começa a tremer. É bom. Beleza. Aí beleza. Põe aqui. Solta um pouquinho. E aí ó. Esse está durinho. Esse daqui durinho é o isca. Se você estiver em cima do isca, você pode abrir um pouquinho a perna. Comer um pouquinho a perna. Enquanto você ainda está em cima do isca, você pode abrir a perna. O que importa aqui é a sua coluna estar na parte da frente desses ossinhos daqui de baixo. Sem estar assim. O seu umbigo tem que estar para fora. Se você fechar a perna assim e estiver com o umbigo apoiado com um isca bem firme, está melhor. Isso daqui é porque eu já pratico isso há um tempo. Aí inspira, expira, passa o elefantinho. Inspira, expira, passa o elefantinho. Vai trazendo a sua bacia para frente. Lembra que a gente quer no final estar assim. Então a gente está querendo abrir a bacia. Inspira, expira, passa o elefantinho. Vai fazendo isso bem devagar até o ponto que está a perna. Beleza. Aí você inspira, volta um pouquinho, expira e descança. Inspira, volta um pouquinho, expira e descança. Inspira, volta um pouquinho, expira e descança. Beleza. Massageia um pouco. Se precisar, provavelmente vai estar bem esticado. E aí a gente vai alongar para chegar na postura da meia lótus. Pega o pé, põe assim na parte externa, na parte interna do cotovelo. E puxa bem. Se você já tiver um alongamento bom disso, vê se tem alguém te ligando. E aí se você já tiver um alongamento muito bom, vê se a garupa está lá. Qualquer dia eu chego lá. Cruza, puxa, 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 puxa. Dá um abraço assim de urso. E aí se der, ó, minha perna esquerda está dobrada. Meu braço direito passa e vai ficar com a parte externa do tríceps. Evita jogar o peso lá para trás. Mantenha a mão aqui no osso sacro, aquele na frente da coluna. Olha por cima do ombro, volta. Traz, dobra a sua perna assim e projeta o teu umbigo para a região que está as suas pernas. Faz o que eu chamo de laio dos cisnes. Bem bonitinho. Descansa aqui. E volta. O pôxão vai ficar assim, admirado com esse vídeo. Aí põe a parte interna assim. Nessa hora o que a gente quer é que essa parte externa do pé já consiga ficar mais ou menos com conforto na parte interna da vireia. Inspira. Expira. E, ó, meu pé está apontando para a direita, né? Minha perna esquerda está por cima. Então eu vou girar de uma forma que o meu peso, quando estiver todo para frente, esteja em cima do joelho que está com apoio. Para evitar forçar demais a articulação. Então a gente tem um sentido para girar. Cada perna vai ter um sentido para girar. Se a minha perna esquerda está por cima, eu vou girar subindo pelo lado direito. Entrelaço os dedos. Se a minha perna esquerda está por cima, o meu mindinho esquerdo vai ficar para fora. Então eu estiquei, deixei o mindinho esquerdo para fora e vou tomar para o lado onde o joelho está por cima. Isso tudo tem um porquê. Se você tiver dúvida, faz o contrário e vê o que acontece. Você vai ver que tem menos estabilidade. Então todas essas orientações são uma forma que o seu corpo fica com mais estabilidade. Vou mostrar a direita agora rapidinho. Pega. Veja se tem alguma coisa na caixa postal. Uh, tem um monte. Quando ligar o celular vai dar uma beleza. Puxa. Dá uma... Essa é a parte mais importante para você conseguir passar legal. Ah, uma tática boa é assim. Encaixa mais fácil. Gira. Tem gente que consegue pegar aqui por aqui. Eu ainda não cheguei lá não, mas qualquer dia chega. Só demonstrando que isso tem uma continuação. Aí faz um joelho ficar bem em cima do outro. Ombígola, no meu caso, vira para os joelhos. Logo dos cisnes. E aqui você pode ficar um tempão. Todos esses movimentos. Que você deixa o peso do corpo lá. É bom porque você gera alongamento. Sem esforço. Você só está deixando a gravidade. Fazer o alongamento para você. Puxa. Vem para perto. Põe. Essa minha perna é uma perna mais dura. Então ela não faz isso com tanta facilidade. Dá uma mãozinha para ficar com conforto aqui de novo. Expira. Expira. Sobe pelo lado que o pé está apontando. Agora minha perna direita está por cima. Eu vou subir pela esquerda. Só para a ilustração. Aqui, eu estou com bastante peso no meu joelho esquerdo. Está vendo? Ele está bem apoiado. Se eu fizer ao contrário. Quando eu estiver com muito peso. Olha o que tem a tendência de acontecer. Eu caí. Então é essa forma como a gente está girando para o lado. Onde o joelho dá o sustento. É o lado que está o pé apontando. Você sobe pelo lado que o pé está apontando. Aí beleza. Falta o centro. Entrelaça os dedos. O mindinho da mesma perna para fora. Estica para o outro lado. Se você fizer ao contrário. Não tem uma trava aqui no final. E aí você... Cai. Tá? Então esse mindinho para fora aqui. Garante que você tenha a trava desse braço aqui. Que você vai sem cair. Inspira. Volta. Beleza? E aí se no final você já tiver a capacidade de montar a posição da lótus inteira. Pode montar. Se não fica na meia lótus. Segura bem o tornozelo. Pode ser um só. E vai inspirar trazendo o ombro rotacionando para trás. Expirar. Soltando. A gente vai fazer isso um montão de vezes. Olha só. Vai fazer isso de 30 a 50 vezes. Entrelaça os dedos. Inspira. Eleva os braços. Mantém. O tempo que for confortável é expirar. Expira devagar. Passe o braço. E... A princípio é que você já está... Em uma posição preparada para entrar no estado de meditativo. Você terminou já a postura. Se você por acaso tiver ainda com uma perna mais flexível. Você começa com a perna mais flexível.